Com o aumento das chuvas, a partir de hoje serão intensificadas as ações de prevenção em áreas de morro e onde há alagamentos no Recife. A Prefeitura anunciou um investimento de 81 milhões de reais em obras e serviços. Durante os meses de abril, maio, junho e julho, a Prefeitura do Recife intensifica o conjunto de ações para diminuir os efeitos das chuvas do período. Mas os trabalhos da Operação Inverno 2019 começaram desde janeiro. Elas foram divulgadas hoje. Durante todo o ano, 81 milhões de reais, o mesmo valor de 2018, vão ser investidos em obras e serviços. Isso inclui colocação de mais de 3,3 milhões de metros quadrados de lonas plásticas em 16 mil pontos de risco, implantação de geomantas em 20 localidades, 250 obras em parceria com a comunidade e 29 contenções definitivas de encostas. De acordo com a Defesa Civil, 11 secretarias municipais e mais de 6 mil profissionais estão envolvidos na Operação Inverno. 500 deles somente para trabalhos de monitoramento, engenharia e mobilização de famílias nas áreas de risco. Estão previstas 47 mil vistorias. A pessoa que mora num local de risco, ela tem que ter consciência, eu moro num local de risco, mas ela tem que ter mais consciência ainda no sentido de dizer eu tenho que proteger a mim e a minha família. E como eu faço isso? Através das práticas seguras que são levadas pela Defesa Civil. Outra frente de trabalho será para eliminar os pontos de alagamento na cidade. A INURB já limpou este ano 42 dos 99 canais da cidade, removendo 26 mil toneladas de lixo. 346 ruas já receberam serviços de desobstrução de galerias e canaletas. E nove obras de drenagem estão em andamento. O principal dele vai ser na José Rufino, Caminho de Areias, que é um ponto conhecido para a população com quase 2 milhões e meio de recursos próprios da prefeitura para a gente enfrentar essa situação. Quais seriam os outros pontos? Eles estão espalhados em todas as cidades, em torrões, tem afogados. E a gente espera que esses nove pontos, somados aos 74, juntamente com a Conda Boa Vista, que também era um ponto de alagamento que nós estamos tratando na nova Conda Boa Vista, ele traga uma condição melhor de mobilidade em toda a cidade do Recife.